Bem-vindos ao OBEG! Eu sou o Ed, esse é o OBEGNERD e hoje vamos falar de diário de um confinado Primeiro quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Você está fazendo isolamento social para se proteger da pandemia de covid-19? Está sem ver amigos e família e saindo de casa apenas para o essencial, como trabalhar e ir ao mercado? Nessa fase que o planeta está, tenho certeza que a maioria de nós, se não dizer todos Já teve a sua cota de medos, incertezas e paranoias Agora já imaginou se você fizesse um diário do seu cotidiano nesse período? Essa é a ideia da série Diário de um Confinado Ela estreou na Globo no último dia 4 de julho, no Multishow no dia 6 E já está toda disponível na Globoplay Criada pela diretora Joana Jabás, a série traz Murilo, vivido por Bruno Mazeu, marido da diretora O personagem que está vivendo essa nova realidade da pandemia e as complicações advindas dessas Achei essa uma boa série e ela é muito rápida, mas muito mesmo Essa primeira temporada tem apenas 12 episódios, cada um com uma média de 10 minutos Ou seja, com 2 horas dá para ver a temporada inteira, menos tempo que muito filme Mas acredito que a grande força da série é a temática A gente se identifica com várias questões que o Murilo enfrenta E essa conexão é importante Claro que há exagerem algumas coisas, como por exemplo na cena que o Murilo não sabe fazer faxina E pede ajuda pela empregada por videochamada Mas como o foco é ser uma série de humor, acaba funcionando Nesse ponto vale lembrar que deve ter gente assim mesmo na vida real, que não sabe fazer nada Mas pelo menos a série deixou uma mensagem positiva Já que o patrão, nesse caso, não mandou a empregada trabalhar Deixou ela segura em casa, fazendo isolamento social Apesar de ser uma série curta e com episódios de pouca duração Diário de um Confinado acabou abordando diversos temas que estão presentes na nossa realidade atual Como por exemplo, novas dinâmicas de namoro e relacionamentos de forma geral O novo estilo de festas por videochamadas Rotinas extremamente repetitivas E a importância da saúde mental e física Sempre temperando as situações com muito humor Mas com aquela pitadinha de realidade que nos conecta com a história Trazendo aquela sensação estranha, um misto assim de Estou rindo, mas será que eu deveria? Apesar da série ser, em grande parte, filmada dentro do apartamento de Bruno e Joana Adaptado para ficar mais caótico e bagunçado Diferente do apartamento real O Murilo não estava sozinho nesses episódios E contou com várias participações para lá de especiais Um dos destaques foi Marília A mãe de Murilo, interpretada pela ótima Renata Sorrar Que mandou bem demais em todas as suas participações Fazendo aquela típica mãe, hiper preocupada E que faz um grande drama, até mesmo com uma pizza que o filho pede E a personagem dela, para aproximar mais ainda dos tempos atuais Toda hora fala dos grupos de WhatsApp, o que ela ouve lá E informações estapafúrdias, como por exemplo, do vírus estar mais ativo de manhã do que a tarde Fazendo a terapeuta Leonor, temos Fernanda Torres, que também está muito bem Ela está tratando o Murilo, dando diversos conselhos úteis Mas ao mesmo tempo mostra a relação dela com o filho adolescente Mostrando que ninguém é perfeito e todo mundo tem seus problemas Lázaro Ramos também mandou bem como Doutor Guilherme o médico de Murilo Que sofreu bastante na série porque o protagonista em dado momento cismou Que estava com Covid-19 e manifestando todos os sintomas E depois também ficou na paranoia se ele estava assintomático demais E tem outras participações também, como Arlete Salles fazendo uma tia do Murilo Marcos Caruso como síndico do prédio E até Moacir Franco como um irritante vizinho cantor de ópera E dessas participações eu queria destacar mais três Começando por Débora Bloch, que faz Adelaide Uma vizinha de Murilo e uma das poucas participações que interage pessoalmente com ele Ela realmente é vizinha do casal Bruno e Joana Porque toda a série, inclusive produção, foi feita em home office Ela é até uma boa personagem, mas eu senti que foi um potencial desperdiçado Eu achei que ia desenvolver mais ela, mas senti que ficou um pouco ali no meio do caminho Já Mateu Neister Guy é Jaime, um conhecido de Murilo Que encontro com ele na rua por acaso Quando o protagonista vai sair um pouco para arejar os pensamentos E aqui eu gostei porque eles abordam de uma maneira bem delicada e sutil A necessidade humana de contato, de ter amigos, de toque mesmo De sentir falta de um abraço, de um aperto de mão É uma cena bem legal e bem construída Por fim, Lulu Santos faz uma participação como ele mesmo Fazendo uma live Algo que ficou muito popular nos tempos atuais E eu gostei dessa participação porque ela dá um enfoque na importância dos artistas Como eles têm nesse período nos trazendo um alento Com suas canções, com as interpretações em séries e filmes Com os livros, com os quadrinhos, com os jogos Essa excelente cena, que tem até um caráter um tanto metalinguístico Fica a justa homenagem aos artistas Se os profissionais da saúde e cientistas estão em diferentes frentes Lutando para salvar nossas vidas Todos os artistas estão batalhando em prol das nossas mentes e das nossas almas E eu não poderia ser mais grato a todos Diário de Confinado é uma série que está completa na Globoplay E que para mim valeu, por isso que eu estou trazendo essa dica para vocês Trouxe um pouco de humor a essa situação absurda que estamos vivendo Com identificação O que nos faz até pensar um pouquinho Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albex72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês